Olá meus amigos, olha só, fui encher ali a coluna e não vai dar certo o meu caninho que eu uso tanto, eu gosto muito desse caninho aqui, não vai dar certo. O que que acontece, eu lembrei que eu tenho uns vasilhames de vedalite gente, aqui atrás desse socorro, eu sempre guardo ali os vasilhames de vedalite, eu uso para fazer a massa, eu usei bastante aqui para fazer o reboco, para fazer a massa. Aí o que que acontece, eu fui ver aqui, meu irmão, aqui eu tenho três vasilhames de vedalite, esse cabinho aqui vai dar certo o que eu queria. Então, eu vou pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Não perca, hein? Muito bom mesmo.